oi oi meus amores mais um vídeo para o nosso canal se você não for inscrito já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo eu vim fazer aqui um especial moda infantil aqui para o canal muita gente gosta que eu faço aqui moda infantil e eu vim aqui de volta aqui no box e viemos aqui a gente voltar aqui na odd fashion kids que ela está com muitas novidades aqui para vocês vão conferir gente as novidades aqui que ela tenta certo é isso aí a gente vamos começar por aqui ela tem uns vestidinhos assim que fica de 10 reais isso aqui já é para ser atacado pmg o tecido desse aqui é em algodão é onde entre esse de algodão pra você está vendo um tecido bem bem bom e sem contar a gente as costuras dela é bem feito bem feitinho acabamento muito bom as peças dela ou esse modelinho linda se fica atrás com esse detalhe nas costas tem esse outro detalhe assim nas costas tem vários modelos fica atrás também todos em algodão várias e várias estampas de cada modelo para você está vendo tamanho pmg que veste com a criança mais ou menos de quantos anos o pé veste dois anos o pé veste dois anos pronto o m veste 3 e o g 4 e 5 né ó gente tem vários modelos modelos dele tem uma polícia assim ó tem esses detalhe assim de florzinha em cima tá lindo tem esse outro detalhe zinho aí ele também tem esses aqui são modelo novo né são esses aqui ó gente esses aqui são modelinho novo com esses detalhezinho aqui novo que ela vem colocando assim ó que lindo esse aqui também ó são todos detalhe eles são os próprios fabricantes para estar com esse preço né vem conta ela tem assim com a manguinha com essa manguinha assim como é que se chama essa manguinha a manguinha princesa ó gente que lindo tá muito linda a peça dela e o bom que atrás ele ficou com o modelo né ele fica com o botãozinho atrás então ele facilita bastante na hora de usar né por conta que ele abre atrás então tá ali gente pmg viu a novidade que ela tem aqui gente no box dela e são esses vestidos né que agora ela tá trabalhando que é um samba plexi pmg gente que é uma malha bem frinha eu tô vendo aqui a gente é uma malha bem frinha mesmo que lindo eles e por apenas 10 reais também a gente que linda as peças dela aí tem ele também pmg né pmg com várias estampas a gente que linda as peças muito arrumada gente samba plexi ele é uma malha frinha as peças dela tudo bem abanhada zinho ó um acabamento bem feitinho as peças dela bem caprichosa viu gente vocês valem a pena vocês comprar pra tá colocando aí na loja de vocês porque vale a pena e agora principalmente tá chegando o dia das crianças né gente muita gente quer renovar os estoques da loja e aqui ela tá com essa novidade linda esse destino de reais ó gente que lindo esse aqui é o em algodão né é de 10 reais também a gente o tamanho g1 tamanho bom investindo criança de 45 anos ó que lindo vestido bem arrumado vestido dela atrás fica com esses botãozinho que facilita bastante na hora de usar e tá usando bastante a gente que linda as peça dela e sempre mostra lá que no canal pessoal uma mercadoria dele que as peças bem feita com várias estampas ela tem tanto ele com estampinha tem com listras também ó que linda as peças dela esse são forradinhas todas forrada né amiga olha gente todas forradazinha viu ó tá vendo ó o seu forrozinho pra você tá vendo tá muito bom com cerejinha aqui ó que lindo bem arrumada as peças dela 10 reais gente pmg viu ela tem várias estampas né amiga isso é tudo estampa a gente que ela tem aqui ó isso é tudo as estampas de cada modelo né que vocês têm de cada modelo são essas estampas que ela tem com variedade daí vai ser opcional de vocês querer tá certo tá muito boa a mercadoria dela e ela envia viu gente a partir de 10 peças né aí vocês faz entrega em excursões excursões de transportadora faz correr ou não não faz correr aí se vocês quiserem a sensoria a gente recolhe com ela viu que a gente faz a sensoria com uma docente o recolhimento a gente também ela tem esse outro modelinho ó que linda essa outra estampinha só que é um jeito a vento no tamanho bom vestido de 45 anos a gente vai mostrar o contato dela tá além dessas peças são muitas novidades aqui na no box viu muito é muita novidade aqui com ela vamos mostrar agora que o endereço dela tudo certinho contatos pra você já encomendar a sua também pra aí poder das crianças vocês vão arrasar com esses modelos na loja de vocês tá muito lindas as peças olha gente o endereço dela da order fashion kids telefone dela é 819 9747 8037 viu é o zap e ela manda o cartálogo né das peças tudo certinha pelo zap e pra vocês já encomendando a de vocês vocês em grupo ela não tem grupo não gente mas ela envia pra vocês as fotos tá certo pronto só chamar no atos que ela envia sim tá bom o telefone dela é esse que eu passei 819 9747 8037 ela fica aqui na rua h box 84 setor verde do modo 100 santa cruz e ela também trabalha na na entoritama viu no parque das feiras na quadra 1 box 3 entre em contato com ela gente garanta já de vocês tá ótimo as peças dela super indico e ela é de confiança viu a gente sempre mostra ela aqui pode comprar que suas peças chegam tudo certinha oi 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 meus amores gente eu vim aqui ó como eu estou fazendo moda infantil eu estou aqui na lorena kids de volta a lorena kids pra trazer as novidades que eles têm aqui pra vocês ó gente tem muita novidade aqui ó em vestido agora aí podia dar as crianças vocês vão vender bastante coloca essa mercadoria na loja de vocês ó gente ele tá com esses vestidos lindos ó por apenas 12 reais qualquer um gente eles são em suplexe um suplexe bom veste tamanho pmg bem feitinha as costurinhas ó que lindo um capricho total as peças viu e por apenas 12 reais ó gente que lindo ó ele tá com essa novidade com esse modelinho assim ó e tá lindo fica o nome da marca deles aqui ó lorena kids pra vocês tá vendo ó Lorena aqui diz que lindo e por apenas 12 reais ó gente pmg viu veste o pmg veste mais ou menos que tamanho assim de 3 a 9 anos viu gente veste pmg veste de 3 a 9 anos ó gente ele tá com esse lindo ó com a manguinha assim ó de tule fica com esses babadinho lá assim do lado tá linda isso aqui são as novidades que ele tá tendo em suplexe pmg veste de 3 a 9 anos também tem esse outro modelinho ó com essa manguinha flare que tá super em alta com esses pompom que estão usando bastante e por apenas 12 reais qualquer um aqui que vocês estão vendo ó gente e o tamanho veste pmg que veste criança de 3 a 9 anos também tem as calças ó que as calças em coto que sai bastante também e apenas 7 reais e veste o tamanho pmg também pmg também viu gente tem as peças dele ó um coto bem que estica bem bem durinho e aqui essas peças fica de 7 reais é 7 reais gente as blusinhas ó com a manguinha com pompom tá linda o pmg ó com várias cores cores também dela e por apenas 7 reais ó ele tem variedade de estampas as manguinhas lindas com a manguinha de tudo também fica de 7 reais né 7 reais também a gente com as manguinha de tule e tá super super em alta essa manguinha é uma peça que sai bem aqui recorde de venda as peças dele né sai bastante aqui também é de 7 reais 7 reais também a regatazinha ó pmg também suplex aqui fica esse detalhezinho em tule com esses lacinhos assim ó que lindo e por apenas 7 reais ele tem várias cores pmg viu que veste criança de 3 a 9 anos ai gente aqui é um modelinho que ele tem aqui ó dos vestidos que é de 12 reais pra você tá vendo ó que lindo e por apenas 12 reais pmg também ó tem ele com a manguinha tem ele sem manguinha aí vai ser opcional viu tá linda as peças dele esses vestidos tá saindo bastante aqui ó gente 7 tendências e principalmente aí por dia das crianças as peças vocês vão colocar na loja de vocês e vender tudo porque as peças dele é muito bom suplex bom as peças muito boa mesmo dá pra vocês colocar na loja e tem um bom lucro aqui eles fazem entrega né a partir de quantas peças a partir de 10 peças já tá fazendo entrega em excursões transportadoras e correios vai ó gente ele faz tudo bom que ele é um fornecedor aqui que trabalha até com correios muita gente tem dificuldade né pra encontrar um fornecedor aqui que entrega em correios ele faz entrega em correios também a partir de 10 peças já tá fazendo a sua entrega então super super vale a pena eles são de confiança viu gente pode comprar a mercadoria que vai chegar tudo certinho a gente sempre mostra aqui a mercadoria dele e o pessoal todo mundo tá gostando chega tudo certinho vou deixar o contato e o endereço ó gente aqui é o endereço dele tudo certo ele fica aqui no setor branco do moda sente na rua m no box 37 e o telefone dele é oitenta e um nove noventa e um trinta e três cinquenta e seis trinta e três oito um nove nove dois zero seis vinte e cinco setenta e um viu entre em contato com ele garantado de vocês ele faz entrega a partir de 10 peças excursões transportadoras e correios tá certo então vale super apenas são de confiança pode comprar tá bom oi meus amores gente eu vim aqui ó como eu tô fazendo modo infantil foi muito pedido aqui pelos nossos inscritos que é pra mim fazer um modo infantil a porquanto do dia das crianças tá se aproximando né muita gente quer trazer uma mercadoria barata arrumada zinha para colocar na sua loja e a gente vem aqui ó gente conferir é aqui gente é moda infantil eles tem esses vestidos vários personagens e fica o m o p fica de 20 m g g g fica de 25 tá certo só o p que é de 20 gente m g g g fica de 25 tá certo o tecido o tecido dele é que tecido por cento polieste 100 por cento polieste viu gente o tecido dele um tecido bom eu vou estar pegando aqui um pra você estar vendo ó ó um tecido bom bem forradozinho as peças dele todos os vestidos de vocês são forrado né todos são forrado a gente é uma peça bem feita vários personagens todos os personagens aqui vocês tem né é todos 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 os personagens a gente tem ele regado tem manguinha né com esses modelinhos lindos aqui ó gente que lindo tá uma peça muito arrumada por várias cores e por apenas 20 reais o p 25 m g g g viu olha o detalhezinho lindo né que ele tem aqui nas costas ó gente por trás assim pra você estar vendo todos eles tem esse elastano aqui atrás ó que estica bem aí pra dar pra uma criança que veste até uma criança de quantos anos mais ou menos assim é 13 anos o p do g g veste até 13 anos ó gente o g g dele veste até uma criança de 13 anos viu até uma criança de 13 anos o g g veste e apenas 25 reais m g g g e só o p que fica de 20 viu tá linda a mercadoria ó gente aqui já é um g g esse daqui é um g g ó pra você estar vendo ó o tamanho que fica do g g e fica de 25 reais ó que lindo bem arrumado tá vendo gente o vestido dele o pé de 20 m g g g de 25 tá linda a mercadoria dele vocês faz entrega em excursões excursões transportadora faz entrega a partir de quantas peças a partir de 10 peças a gente ele já faz a entrega e correus faz também correus também viu gente a partir de 10 peças ele já faz a entrega pra todo o Brasil olha gente ele tem muita variedade ó de estampas cores pra você estar vendo assim ó aí o dia das crianças tá chegando né e vai valer super a pena o p veste de 1 a 3 anos ó gente o p veste de 1 a 3 anos né o p e o m o m veste de 4 a 6 anos de 4 a 6 anos o m e o g veste de 7 a 9 anos de 7 a 9 anos o g e o g g de 9 a 13 anos de 9 a 13 anos o veste o g g viu gente então tá ótimo o tamanho aqui e sem contar uma peça bem feita bem arrumado vários personagens e com esse preço aí bem maravilhoso né o pé de 20 m g g g 25 vamos deixar o contato aqui vamos gente aqui é poema moda infantil organização é júnior telefone é 819 8968 5040 819 9536 1215 moda 100 santa cruz setor amarelo rua g box 6 e 8 né pronto gente ele faz a partir de 20 peças ele já entrega viu excursões transportadores e correios tá ótimo gente os preços viu que nem a gente mostrou e a mercadoria dele é ótima vários fornecedores com várias mercadorias e é o dono das peças é os próprios fabricantes né os próprios fabricantes precisar com esse precinho viu gente é preço de fábrica né é preço de fábrica é ele mesmo que faz as peças viu pra vocês terem a ideia ó o cartãozinho dele é poema e a marca é poema tá vendo que é o dono da fábrica mesmo moda infantil tá linda as peças bem arrumada mesmo super indico viu gente olha gente encontrei aqui essas blusinhas fica de 8 reais qualquer um 8 reais é em viscose viscose gente de infantil 8 reais viu e o shortinho é de quanto 8 também ó gente shortinho de 8 reais eu vou estar deixando o contato dela aqui ó oi meus amores gente tudo bem ó oi meus amores eu encontrei aqui eu tô arrugada um vioso e a gente encontrou a nossa amiga escrita do canal é gente é isso e a nossa amiga Cleicia e a nossa amiga Cleicia é de Sob Soares Sob Soares Bahia tá gente olha é um amor de pessoal a nossa amiga deu aqui conheceu aqui ficou com frente fica cada vez que tem que eu tô mais inscrito pra lá com você e se você contar veio através do canal aqui na do Rio do Sul da Nova Mercadoria Zero viu então faça um acompanhamento amiga e vem aqui comigo tá bom tchau tchau e um abraço um beijo aí pra Soares Bahia tchau